Soldados do Batalhão de Ações Especiais da PM estão no aeroporto de Sorocaba. Calma, é apenas um treinamento tático. Quem acompanhou de perto foi a repórter Fernanda Belo. É notícia, manda pro ar. Assim que a aeronave pousou, viaturas da polícia militar chegaram. A equipe abordou piloto e passageiros. Esse é o polícia, levanta a mão, caminha pra casa. Além de outra pessoa, responsável por receber uma carga ilegal. O cão farejador também participou da ação. Tudo aconteceu no aeroporto estadual de Sorocaba. A cena faz parte de uma simulação. É um treinamento operacional do BAEP, Batalhão de Ações Especiais da PM, em conjunto com o Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, o DAESP. Ainda na pista, outra equipe fazia abordagem em um helicóptero, meio de transporte que seria usado para receber e transportar a carga. Nós estamos colocando em prática um simulado de ocorrência real. Nosso objetivo é fazer uma simulação de uma operação no interior do aeroporto, para mitigar riscos, mitigar ocorrências, tráficos de entorpecentes, pedras preciosas, ouro, que porventura possam acontecer de termos denúncias e pousar nesse aeroporto. A equipe se preparou durante uma semana para essa ação. Ao todo, são cerca de 100 policiais participando da simulação que acontece pela primeira vez aqui no aeroporto. A ideia de todo esse trabalho é reconhecer a área do aeroporto e estar preparado para agir em situações como esta. Nosso policial precisa saber onde que eles estão atuando, como eles devem se postar, quais locais eles devem se posicionar em uma situação real. Entra o policial, levanta a mão! A minha praia, a minha praia, a minha praia!